Como ocorreu esse assalto? Como foi o atendimento da Polícia Militar? Então, a Polícia Militar atendeu um roubo na data de ontem, por volta das 5 horas da tarde. Foi em um hotel nas proximidades da rodoviária. Então, segundo as vítimas, três indivíduos entraram no hotel, renderam a recepcionista, renderam mais quatro pessoas que estavam hospedadas no mesmo quarto. E eles acabaram levando celulares das vítimas e levaram também produtos oriundos do Paraguai que pertenciam a essas vítimas. Eles estavam armados? Como foi que eles agiram? Pelo menos um deles estava armado, segundo as vítimas. E após efetuar esse roubo, eles se evadiram no sentido Toledo. A Polícia Militar conseguiu recuperar ainda dois celulares que eles abandonaram. Então, um desses celulares a polícia conseguiu recuperar por meio do rastreamento e o outro celular, um popular, acabou encontrando e entregou para as equipes. Essas vítimas foram aleatórias ou eles escolheram, enfim? Então, segundo as vítimas, provavelmente os assaltantes já tinham alguma informação de que essas pessoas teriam produtos oriundos do Paraguai. Segundo elas, eles foram bem específicos no quarto que eles queriam entrar. Eles estavam em três? Três. Três indivíduos, eles estavam com bonés e máscaras no rosto. Bom, há suspeito de uma outra pessoa no carro, enquanto eles faziam roubo? Não, nós não temos essa informação, se havia mais alguma pessoa envolvida. Bom, existe alguma outra característica que possa ajudar em denúncias? É, a gente tem as imagens das câmeras de segurança, né? Porém, eles estavam usando boné, eles estamparam o rosto. Mas, se alguém tiver alguma informação sobre quem que possam ser esses indivíduos, é só entrar em contato com a Polícia Civil, que vai estar investigando o caso. Em quanto tempo eles realizaram esse assalto? Foi bem rápido, foi no máximo dez minutos. Questão de feridos? Tem alguém? Não, nenhum ferido na situação.